Pensava em você e lia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Aí ainda tô aí Tô nessa onda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá bebendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô na saudade que cê tá bebendo Amor eu já tentei Amor eu já tentei Mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Me rebaixando Ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que se arrependeu E ainda quer viver Só para mim Rasga essa viola Amor eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando Um alto preço Pra desfazer O mal que eu te fiz Por isso Não desligue O telefone Me dê mais uma chance De explicar Te vendo Conversar Com outro homem Senti Senti tanta vontade De brigar Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Por favor Vai Me chame de volta Me dê uma chance De provar Que me arrependi Vai Diz que não importa Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Que já esqueceu E ainda quer viver Só para mim Mão demais Leito e rouba Qual terá sido O motivo Da nossa separação Se é que se cansou De mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou De nós A minha felicidade A minha felicidade Se foi com você Outro melhor Do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer Onde errei Que eu te peço Perdão Quero sentir Suas mãos E os seus beijos De novo Eu quero provar Pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou De mim Não pude perceber Intimidade ferida Intimidade ferida Também não encontrarei Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir Suas mãos E os seus beijos De novo Eu quero provar Eu quero provar Pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer Vem me dizer Onde errei Que eu te peço Perdão Quero sentir Suas mãos Suas mãos E os seus beijos Da nossa separação Da nossa separação E o WM Lança nova E vai pra todas as menina As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai solta o sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vai solta o sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vai solta o sacanagem Vem na fuleiragenzinha Vem na fuleiragenzinha Quando eu mandar Tu vai pra baixo Se eu pedir Tu vai pra cima Quando eu mandar Vai pra baixo Vai bunda Vai bunda Pra ba show Vai bunda Pra cima Vai bunda Pra cima Vem bunda Pra cima Vai bunda Pra baixo Vai bunda Pra cima Vai bunda Pra baixo Vem Umba Vem bunda Vem bunda Pra cima Agora é tudo com o dij Vem vamos dar uma aceleradinha E vou pedir Tu lá Se eu pedir Tu vai pra cima Vai bunda Vem bunda ator Vem bunda E o WM lança no ar e vai pra todas as meninas As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar tu vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, quando eu mandar vai pra baixo Se eu pedir tu vai pra cima, vai bunda pra baixo Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de suss... Recuse imitações Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria MC lá no eva mexe Ei Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tão chonadão, dão... Dão nesse bundão Cai rabetão, tão... Tão, tão, tão no chão Cai rabetão, tão, tão... Tão, tão, tão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Maria, Maria, oh Maria, estou é namorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria Ei, MC lá no Eva Merde, ei Ô, tu tá tão, tão, linda com esse rabetão Tô chonadão, tão, 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 tão nesse bundão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Ei, Maria, ei, ei, Maria, o senhor Padone Maria, estou apaixonado por ti Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Secretária Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro escritura Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Secretária, às vezes penso em falar contigo Pensava em você e via você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor na sua vida Você era feliz e não sabia Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê já senti Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Tô na saudade que cê tá ouvindo 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 Me dê mais uma chance Quem ama tanto Me ama tanto ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, me diz que não importa Que se arrependeu e ainda quer viver só para mim Rasga essa viola Amor, eu já tentei Mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada Fui dando porrada Quebrando tudo Te rebaixando Ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto Ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso Que não sou santo Mas me perdoe Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, me diz que não importa Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Que já esqueceu Ainda quer viver só para mim Vamos de uma Let's do uma Let's do uma Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação E o WM lança nó E vai pra toda das menina As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai e solta o sacanagem Vem na fuleiragemja E olta o sacanagem Vem na fuleiragemja E olta o sacanagem Vem na fuleiragemja E olta o sacanagem E os seus beijos de novo Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sessão E o WM lança nó e vai pra todas as meninas As que é braba de verdade, vem na coreografia Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai bunda pra baixo, vai bunda 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 pra cima Agora é tudo com o DJ, vamo dar uma aceleradinha E aí GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sessão Recuse imitações Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei Maria, ei, 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 ei Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, dão, 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 dão-tão no chão Tão, 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 tão no chão Cai a rabitão Tão, tão, tão no chão Maria, Maria, Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei, Maria, ei, Maria Ei, Maria, ei, Maria MC lá no eva merda Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Ei, Maria, ei, ei, Maria Consurpadora Maria, estou apaixonado por ti Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Secretária Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Me chamar de amor, você não desiste Quer saber aonde eu tô, quer saber onde eu tô Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Tô a ferida que não cicatriza Ainda tô aí, tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não E não sabia nada Ainda tô aí, tô na saudade que cê tá bebendo Eduardo Costa, Cleitinho Romário Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Me rebaixando, ele defendendo O povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que se arrependeu e ainda quer viver só para mim Rasga essa viola Amor, eu já tentei, mas não esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando um alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso não desligue o telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo Te rebaixando, ele defendendo E o povo gritando Mas eu fiz tudo, foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em pranto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe, por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Que já esqueceu e ainda quer viver só para mim Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo da minha vida? Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos De novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Eita, eita, danadinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Agora é tudo com o DJ Vamo dar uma aceleradinha E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso E o WM lança nota E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandar, tu vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Quando eu mandar, vai pra baixo Quando eu mandar, vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Cheirinho de su... Recuse imitações Maria, Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Ei, Maria, ei, ei, Maria Ei, Maria, ei, ei, Maria Me acelando novamente Ei 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 Ô, tu tá tão, tão linda que esse rabitão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabitão, tão, 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 tão no chão Cai rabitão, tão, 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 tão no chão Cai rabitão, tão, 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 tão no chão Cai rabitão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Maria, Maria, oh Maria, estou eu namorado por ti Maria Ei Maria, ei Maria Ei Maria, ei Maria Ei Micilano Evamed Oh, tu tá tão, tão, linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenada, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Ei, Maria, ei, ei, Maria O senhor padrão Maria, estou apaixonado por ti Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender Que o que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária 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 Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Qual ter sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual ter sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual terá sido o motivo Da nossa separação Amor que não aceitou Amor que não aceitou Amor que não aceitou